Fala rapaziada do Legasolina, você também amigo, aí torcedor de outros clubes, o Wayne Assis aqui com vocês. Galera, bora falar nesse vídeo aqui um pouco sobre o futuro planejamento do ano que vem, né? Porque a Série C tá se desenhando como uma das mais difíceis dos últimos tempos, diferente da que foi nessa temporada. A gente viu aí o perrengue que a gente passou nessa temporada, né? A gente vai conversar um pouco também sobre esses torcedores que ainda apoiam o Bentes. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Bom, antes eu peço pra você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sortearemos pra vocês duas camisas do Clube do Remo dessa temporada. Então já se inscreve aí, deixa seu like, compartilha nossos vídeos. Segue a gente lá no TikTok, vídeos todos os dias lá pra vocês também. Vídeos curtos aí de notícias. Se pintar alguma notícia do Remo, a gente sobe lá no TikTok também. Então segue a gente lá também. Esse vídeo aqui também é patrocinado aí pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Hoje eu apostei na vitória do Palmeiras pra cima do Corinthians, tomei no rabo, né? Mas você pode aí ganhar um dinheirinho. Eu ganhei um dinheirinho aí na última quarta-feira, né? Quarta, não, quinta-feira, quando apostei na vitória do Fluminense e também do São Paulo. Ganhei uma graninha aí extra na Bete Nacional. E assim, um dia você perde, outro dia você ganha, né? E assim que a gente se diverte aí no mercado de apostas. Se você quer também apostar aí na Bete Nacional, cadastre-se agora, clicando aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando, estamos aí com 489 cadastros. Mais uma pessoa se cadastrou aí e está concorrendo à camisa do Clube do Remo quando chegarmos a 550 cadastros aí na Bete Nacional. Então cadastre-se na Bete Nacional e conheça aí a plataforma, tá bom? Então, amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, bora começar falando aí, né, sobre esses torcedores que defendem o Bentes. Porque assim, ontem eu gravei o vídeo, aliás, eu já venho notando isso, né? Eu não estou respondendo muito os comentários aqui, mas vou começar a responder novamente. Porque a gente respondia aí, com o tempo agora, eu estou meio sem tempo pra responder vocês. Mas prometo que vou responder aí, na medida do possível, o comentário de vocês aqui, tá? Eu notei que tem muito torcedor que defende o Bentes. Com aquele velho argumento, né? Ah, o Bentes deixou as contas em dia. O Bentes comprou o CT. O Bentes devolveu o Baenão. Administrativamente, a gestão do Bentes, ela é ótima. Eu estava conversando com a galera do Futebol Zoeiro. Se você não assistiu ainda a nossa live, foi muito boa. A questão de futebol, a gente debateu bastante coisas lá sobre o Clube do Remo. Se você quiser ir no perfil lá do Futebol Zoeiro, aqui no YouTube, vai lá, dá uma olhada na live lá, que eu participei na sexta-feira, que a gente debateu bastante sobre isso. E o César lá, Mairink, lá dos bastidores, o administrador da página Bastidores, ele falou uma coisa bem interessante. Quando você gasta dinheiro de maneira errada com os jogadores, você não está fazendo uma boa administração. E o César, se você não sabe, ele é turnante. Então, ele não é um torcedor do Remo, não é negócio de oposição. Ele apenas deu a opinião dele. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, e eu fiquei pensando nisso. Porque a gente sempre fala nisso, né? A gente fala que o Bentes, ele conseguiu colocar as contas do Remo em dia, ele conseguiu fazer com que o Remo se tornasse um bom pagador. A dívida trabalhista aí se encerrou depois de 50 anos. Foram 50 anos das contas do Remo sempre bloqueadas. E eu prestei muita atenção nisso que o César falou. E assim, eu concordo com ele, gente. Gastar mal, contratar mal, também é uma administração ruim. É jogar dinheiro fora. E por mais que o Remo tenha pago as suas dívidas, esteja numa condição melhor do que estava quando o Bentes pegou, mas o Bentes gastou muito dinheiro também, de maneira absurda. Pô, ele contratou o Rogério pagando 50 contas pro Rogério, gente. Não dá pra você baixar a cabeça pra isso e achar que isso é normal. E esquecer que ele montou um time de mais de um milhão, que não conseguiu chegar à fase final da Série C, gente. Onde equipes com orçamento menores, três vezes menores que o nosso, conseguiu. Eu vi os quatro jogos, assisti os quatro jogos do quadrangular. São jogos terríveis de se assistir futebol meia boca, gente. Não tem um time jogando futebol absurdo. Sabe? Não tem. Gente, eu não tô menosprezando. Você é meu curento que vai vir aqui falar merda. Eu não tô menosprezando, não, cara. Se você atende um pouquinho de futebol e gosta do futebol bem jogado, você vai me dar razão no que eu tô falando. Tanto é que o Paissandu tem condições de subir nessa temporada. Porque joga um bom futebol? Óbvio que não. É porque tá todo mundo nivelado. Então, a incompetência do Bentes, a gente não pode romantizar aqui. Um presidente do clube do Remo que vem a público e fala que as contas estão em dia, que o Remo só não se classificou por falta de sorte. Esse cara precisa procurar um psicólogo, gente. Você não tá bem, Bentes. As coisas que você fala, elas não condizem com a realidade, cara. Você fala como se você tivesse montado um elenco fortíssimo. E você montou um elenco horroroso, cara. Horroroso. Horroroso. Velho. Não faça mais isso, não, cara. Porque nessa temporada, a gente escapou do rebaixamento. Mas na próxima, talvez a gente não escape. E quando eu falo não faça mais isso, provavelmente, e a chance de um candidato do Bentes vir e ganhar, ela é grande. Porque o Magnato pode ter uma força aqui fora. Mas lá dentro, a galera não confia nas ideias do Magnato. E eu não tô falando isso aqui porque eu não gosto do Magnato, não. Eu tô falando isso aqui pelo que eu tô acompanhando. Eu tô dando as informações aqui pra vocês, entendeu? Então a chance do Bentes ganhar, da situação do Bentes ganhar, ela é grande. E assim, se fosse a mesma mentalidade de contratações, jogando dinheiro pela janela, queimando dinheiro, contratando jogador de empresário, indicações sem pé na cabeça do rosqueiro, não dá, mano. A gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai, mais uma vez, não se classificar pro quadrangular final. E você, torcedor, que vem aqui e defende o Bentes, pense bem nos conceitos. Porque gastar dinheiro contratando mal, também é uma maneira de fazer uma administração ruim. Tá? Então pense bem nisso também. Antes da gente falar aí sobre, né, a Série C do ano que vem, eu quero falar um pouquinho aqui sobre os nossos patrocinadores. Esse vídeo é patrocinado aí, tá, pela Companhia Autograu de Pizza. Se você não for na Companhia Autograu de Pizza ainda, o telefone da Sia Autograu de Pizza, tá aí? Entre em contato com eles, tá? Pizzas, três pizzas aí na promoção, cem reais, inclusive uma doce, tá? Esse vídeo também é patrocinado aí pela S2 Veículos. Seu veículo aí, você compra o seu veículo lá, mil reais de desconto aí na compra do seu veículo. Esse vídeo também é patrocinado aí, meus amigos pela Veste Contabilidade, serviço de contabilidade lá na Veste Contabilidade. Clínica Andrade Rego, também nossas parceiras aqui no canal, já de longa data. Então, vá lá na Clínica Andrade Rego, se você quer colocar assim o planta dentário, tá? Colocar aí aquela lente de contato, ficar com um sorriso alvo e branco, igual dos artistas, Clínica Andrade Rego, tá bom? Bom, galera, nós já temos já os quatro classificados que vão se unir aos oito que permaneceram na Série C, inclusive o Clube do Remo. E a minha opinião é que são equipes muito cascudas. Não vai ter aquelas babas dessa temporada, Autos do Piauí, Pouso Alegre, Manaus, que foi hoje também uma mãe nessa temporada, né? Inclusive a gente não conseguiu ganhar. Não vai ter também, talvez tenha a parecidência que possa ser um dos adversários fracos do ano que vem, mas, sinceramente, não dá pra contar muito com isso. As quatro equipes que subiram nessa temporada são essas daqui. Caxias, Ferroviário do Ceará, Ferroviária de São Paulo e o Atletique. Eu falei ontem do Caxias e do Atletique e vou falar agora da Ferroviária, dos dois Ferroviários, né? A Ferroviária e o Ferroviário. O Operário Ferroviário, né? Que é o time do Ceará, ele é uma equipe de empresários também. Mas, se engane, eu morei um ano no Ceará e lá eles têm uma torcida muito apaixonada, tá? Muito apaixonada lá no Ceará, sinceramente, principalmente lá na capital. É como se fosse uma tuna. Eu vou além. É como se fosse uma tuna, entendeu? O Ferroviário. Ano passado eles fizeram um planejamento terrível e caíram. Nessa temporada, eles contrataram alguns jogadores interessantes. O principal deles foi o Ciel, que foi muito importante para eles. Inclusive o Ciel. Quando eu falo do Ciel, eu lembro do torcedor. O que eu falei do Ciel aqui, né? O de que o Ciel? Se fosse por indicar suas minhas, o Remo não teria... não teria caído nesse quadrangular aí. Não teria caído. O Remo estaria no quadrangular. Mas como eles ouvem o Rosqueiro, que é horroroso, que contrata os caras pelos lindos olhos dos caras, né? Aí o Remo não se classifica nunca. Mas voltando aqui, eu falei do Ciel. E teve o torcedor, esse torcedor nunca mais falou nada comigo, nunca mais, nunca mais. Ele está tão envergonhado. Mano, se o Bentes entrasse na piscina, esse torcedor morria afogado. Era impressionante. Quando eu criticava o Fabinho, criticava o Muriqui, meu amigo, eu dei-me livre. Ele ia lá na minha rede social e escrevia textos lá pra mim. Aí eu indiquei o Ciel, né? Sabe o que esse cara me falou? Eu juro por Deus, eu quero morrer. Morrer aqui agora. Esse cara falou o seguinte pra mim. O N, você está pedindo o Ciel, você está de sacanagem. O cara tem 41 anos, cara. É melhor o Fabinho que ele. Ele falou isso. Juro, juro pra vocês, ele falou isso. Eu quero... É melhor o Fabinho. O Fabinho é mais jovem. É muito melhor que o Ciel. O Ciel na Série 6, gente, ele ia fazer muito gol, cara. Os gols que o saco de lixo do Muriqui perdeu, o Ciel faria. Aquele pênalti que o Muriqui Zasso lá perdeu contra a Mucura. E tem uns caras que vêm aqui. Você está perseguindo o Muriqui. Você está perseguindo o Muriqui. Não, eu jogo na cara dele. Porque ele veio aqui falar que nós, torcedores, estávamos colocando, plantando notícias dentro do clube do Remo. Você acha que tem algum idiota aqui, Muriqui? Você acha que tem algum idiota aqui? Idiota, só esses caras que vão renovar com você. Esses daí são os idiotas mesmo. São os únicos idiotas que você engana. Porque a gente, você não engana. Esse seu futebol meia boca aí. Futebol de Parazão. Para o Parazão, você serve. É um campeonato tão fraco quanto você. Então, como eu disse para vocês, o Ferroviário é um time forte e ano que vem virá forte e não vai cair, tenho certeza absoluta disso, não vai cair para a Série D. O Caxias vem forte, a Atletique vem forte e a Ferroviária de São Paulo é um time de empresário. Vocês sabem, o que eu estou falando. time paulista e time de empresário. Então, se o planejamento do Remo ano que vem não for um planejamento correto, não for um planejamento para ser campeão da Série C, não tem que ser um planejamento só para se classificar entre os oito, tem que ser um planejamento para ser campeão. O Remo tem que entrar como um dos quatro favoritos a ser campeão, que só assim não vai ter aquele medo de rebaixamento e levar a sério, porque ficaram CSA, ficaram Náutico, pode ficar Mucura para o ano que vem de novo, pode ficar aí São Bernardo, pode ficar Operário, então, assim, vai ser muito forte no que vem, sem contar as equipes da Série B que vão cair, né? Já tem já o ABC e o Londrina, são duas equipes também que virão joadas ano que vem, que provavelmente devem cair essas duas aí. então, que o planejamento do ano que vem seja feito de maneira séria e de maneira inteligente. Não adianta gastar muito dinheiro num elenco que não entrega nada em campo como foi nessa temporada. Tem que gastar dinheiro, sim, num time forte, mas num time que entregue aquilo que a gente espera na temporada e de jogadores com qualidade, coisas que não houve nessa temporada. Muita gente pedindo pra me zoar a Mucura, né? Eu já fiz a minha zoeira lá no Instagram. Não vou fazer vídeo aqui zoando porque, assim, o empate hoje eles empataram com o time mais forte do grupo e pro time como o da Mucura, né? Não acho que seja um resultado tão ruim assim. Agora, se apanhar do Amazonas lá, em Manaus, o caldo vai engrossar, irmão. E aí, aí espera, tá? Mas eu ainda acho que a Mucura ainda vai brigar até o final por esse acesso aí, tá? Mas, aí sempre tira uma casquinha da zoeira. Futebol é isso, gente. Futebol é zoeira. Por enquanto, eu vou abster aqui da zoeira, tá? Mas, não classifique não pra vocês verem. Não suba não pra vocês verem. Ah, você não tem moral pra zoar. Não tenho? Vocês sabem que a minha zoeira dói em vocês, né? Vocês sabem. Então é que vocês vão lá chorar lá no Instagram, né? Vão lá chorar, pedir um pouquinho de atenção lá. Então, deixa aí o comentário de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.